Ok, vamos começar a gravar a partida de volta do teleférico de Roosevelt. Vamos ver exatamente quantos minutos dá quando o trenzinho sair daqui, ok? Ok, as portas se fecharam e agora vamos ver quantos minutos durará a viagem de um lado para o outro. Partiu. Partiu ainda não. Partiu. Rapaz, a gente não sente. E aí, amor? Diga aí. É a sua segunda vez e a minha primeira vez, né? Aqui a gente vai mandar um abraço para quem? Para as morochas. Para a Alcira. Aqui dá uma sensação de que o negócio vai passar nesse negócio. Olha que lindo. Vamos gravar a vista para lá. Vamos cruzar o outro trem que está indo para onde nós viemos e nós estamos de volta. E aí, também, mas sim. E aí, elas estão trabalhando muito rápido. Estão trabalhando muito rápido? E vocês estão trabalhando muito rápido? Estão trabalhando muito rápido? Esse que está trabalhando duro. Está trabalhando forte. Dois minutos até agora. Do lado de cá agora. E até agora vem ciclista, ó. E até agora está passando ciclista. Tem quase uma hora que a gente atravessou, né? E olha os ciclistas ali. Vamos ver se dá um zoom ali. Mais de uma hora, né? 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 Esse passeio aqui é graças às mochas. Que me deu esse tempo que eu fiz. Quase que eu assentava comigo. Só que dessa vez eu vou de cá. Mochas não vim de barquinho, não. E tom miliciclista. E tom miliciclista. Mais de cinco minutos de travessia, né? Enjoy your tram ride. Vamos chegando, quatro minutos e meio. Exatamente, são cinco minutos de travessia. De travessia, né? A travessia. Onde eu achei isso? A travessia, meu Deus. Mata.